E aí galerinha, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Washington Lisboa e vou trazer pra vocês aqui agora uma notícia sobre Leandro Hanson, onde ele aparece extremamente magro na TV. Faustão se assusta e o que acontece revolta. Ator chegou a ser alvo de especulações de suposta doença por aparecer magérrimo. Era notório que existia algumas pelancas entre seu queixo e o pescoço. O comediante Leandro esteve no Domingão do Faustão da Rede Globo de Televisão, ainda mais magro, o famoso deu o que falar na internet. Muita gente dizia que ele estava feio ou até mesmo sem graça por conta do seu emagrecimento. Há alguns anos, o contratado da Rede Globo de Televisão fez um procedimento cirúrgico para perder o peso e, por isso, tem emagrecido cada vez mais. A celebridade também investe em exercícios físicos para manter a boa forma. Dentre alguns que realiza, Leandro Hanson prefere os exercícios ao ar livre. Abre aspas. Gente, ele parece estar doente. O que aconteceu com o Hanson? Fecha aspas. Especulou uma internauta muito irritada com toda essa transformação. Curiosamente, Faustão convidou Leandro para participar de um quadro de música famoso, o Ding Dong. A atração dominical teve nomes como Vanessa Camargo e Oswaldo Montenegro. Faustão Silva ainda lembrou que o cantor Belchior, que faleceu neste sábado, dia 29, ele teve 70 anos. E os motivos da morte não foram revelados. O comediante esteve ao lado do apresentador André Marques, que também passou por alguns procedimentos cirúrgicos recentemente. A celebridade não foi tão questionada pelas mudanças corporais. Atualmente, André Marques apresenta o É de Casa e também o reality show The Voice Kids. Faustão fez diversas brincadeiras com a grande perda de peso do convidado e questionou quando ele voltaria à televisão. O comediante, então, lembrou que está gravando a segunda temporada de A Cara do Pai e quatro filmes que ele estrelou. Os filmes de Leandro Hanson costumam levar milhares de pessoas às salas de cinema, pois são bastante engraçados. Alguns chegam a ultrapassar a marca de um milhão de espectadores. O nome de Hanson ficou entre os temas mais comentados da internet e o seu novo rosto chegou a ser comparado ao do comediante americano Jim Carrey, famoso por filmes como O Mentiroso e O Todo Poderoso. Não é a primeira vez que Leandro é especulado por tudo o que aconteceu com sua magreza. A celebridade é questionada sobre o que é capaz de fazer alguém perder tanto peso. No geral, o ator que mudou sua vida por questões de saúde e para viver mais, a fim de ficar mais tempo das pessoas que mais ama a própria família. É, e você, galerinha, o que pensa sobre esse assunto? Acha mesmo que Leandro Hanson perdeu a graça junto com os quilos? Deixe seu comentário, deixe a sua opinião. Eu sou o Washington Esboa e vim trazer para vocês mais essa notícia polêmica. Se você curtiu, já deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Um grande beijo e um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.